Tô fica maluco, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus But the dancing began E a Maria puta sonha, baby Tô ficando maluco, tô ficando maluco, ai meu Deus Entro no boda, serve mais vodka Tô ficando maluco, tô ficando maluco, ai meu Deus Crazy 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 Tô ficando maluco, tô ficando maluco, shit Tô ficando maluco, tô ficando maluco, ai meu Deus Tô ficando maluco, tô ficando maluco, ai meu Deus Ai ah 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 Ni Tô ficando maluco Tô ficando maluco Ai meu Deus 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 Tô ficando maluco Tô ficando maluco Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus